Ata da 38ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária Olá, boa tarde. São 2 horas 8 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado João Leite, do PSDB, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. É submetida a discussão e votação nominal e aprovada em turno único a indicação número 12 de 2020. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa, e é submetida a votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Arlen Santiago, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 2089-2020 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, é submetida a discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei número 2089-2020, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 43 de 2019, e tendo esta sido encerrada, são submetidas à votação nominal e aprovadas, cada uma por sua vez à proposta, salvo emenda, com 64 votos favoráveis e nenhum contrário, e a emenda número 1, com 64 votos a favor e nenhum contra, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição número 43 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Nesse passo, a Presidência suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta, reaberto os trabalhos e anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 52, de 2020. Tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares, Ulisses Gomes, Guilherme da Cunha, Duarte Bechir, professor Cleiton e Bartô. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez sendo aprovada a proposta, salvo emenda, com 64 votos favoráveis e um contrário, e rejeitada a emenda número 1, com 26 votos a favor, 24 contra e 2 em branco, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição número 52, de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 64, de 2020, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da proposta dos deputados Guilherme da Cunha e Elita Arquínio, após o que é a proposta submetida à votação nominal e aprovada, com 56 votos favoráveis, 2 contrários e 2 em branco, ficando, portanto, aprovada em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição número 64, de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 59, de 2020, na forma do substitutivo número 1, com 62 votos a favor e nenhum contra. E, em segundo turno, os projetos de lei números 4.031, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.362, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.491, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.958, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno e 521 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Isso posto, o presidente suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças sob apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em segundo turno. Os projetos de lei nº 648, 2019, na forma do vencido em primeiro turno e 894 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 905, 2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Zé Reis, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 905, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1026, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, e 1182, de 2019. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1.194, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, nº 1.373, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.699, de 2020, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, e, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.073, de 2015, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.858, de 2015, faz uso da palavra para discutir a deputada Laura Serrano, após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo nº 1, salvo emenda, e a emenda nº 1 ficando, portanto, aprovada em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.858, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.578, de 2016, e, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado André Quintão, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Desenvolvimento Econômico, para receber parecer. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 4.028, de 2017, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, 4.485, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.869, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, este prejudicando a emenda nº 1, 5.344, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, 853, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, e 2.142, de 2020, na forma do substitutivo nº 1, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial, também de hoje, às 17 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado João Leite. em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Um esclarecimento aos nobres colegas e aqueles que fizeram inscrição para declaração de voto na parte da manhã, pode reescrever que assim que nós votarmos a redação final estará aberta. Seria isso? Então teria que escrever novamente, porque aquela inscrição já está, não é mais válida. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição, número 43, 2019, do deputado João Leite, e outros que dá nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescento o parágrafo 5º no artigo 231 da Constituição do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerre-se a reunião. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. em votação, parecer. ter valor. 10 temp Bengal 15 20 19 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 43 de 2019. Essa PEC foi aprovada em segundo turno na manhã de hoje e ela prevê a elaboração de um plano estratégico de transportes para Minas Gerais com ênfase nas questões ferroviárias. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. Trinta e três deputados. Não houve voto e não, portanto está aprovado. E computando a presença de quarenta senhores deputados e deputadas. Quarenta e um agora. Facilita para nós. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020 do deputado professor Cleito e outros que alteram a redação do parágrafo segundo do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias. Em discussão, o parecer. Com a palavra, não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Civeges. Em votação, o parecer. Obrigado. Obrigada. Segunda chamada de votação Em votação Você acompanha a votação em turno 1 Aparecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020 Que inclui a bacia do Rio Grande e o reservatório de Furnas Entre os bens tombados e declarados monumentos naturais Essa PEC foi aprovada na reunião extraordinária da manhã de hoje aqui no plenário Vamos acompanhar a votação Votaram sim 34 deputadas e deputados Não houve voto em branco Portanto, está aprovado Computando-se a presença de 43 deputados Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020 Do deputado Evita Arquini e outros que alteram o artigo 161 da Constituição do Estado Em discussão, o parecer Não havendo oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação Em votação Segunda chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, que dispõe sobre crédito suplementar e excesso de arrecadação. Essa PEC foi aprovada em segundo turno na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 33 senhoras deputadas e deputados. 34. 33. Teve um voto em branco. Então, diante da presença de 45 parlamentares, está aprovada a nova parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4031, de 2017, o deputado doutor Gia Freire, que autoriza o Poder Executivo doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, a presidência passará, colocará em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, parecer. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Segunda chamada de votação. Para ser de redação final do projeto de lei nº 4.362, 2017, o deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas o imóvel que especifica. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação do projeto de lei nº 4.362, 2017, o deputado Gustavo Santana, 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 o deputado Gustavo Santana. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei nº 4.362, 2017, de autoria do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas um imóvel para a escola municipal Bento Augusto. Esse projeto de lei foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 35 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto, não e nem em branco. Com a presença de 48 deputados e deputadas, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.491, 2017, o deputado Fábio Avevar de Oviveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapcirica o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, portanto, passaremos, encerra-se a discussão. Passaremos a votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siledes. Em votação, o parecer. No. 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 Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei nº 4.491, de 2017, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica um imóvel para instalação de campo de futebol e espaço de lazer. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 34 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto não nem em branco. Foram 34 votos presentes, 51 deputados e deputadas. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.958, de 2018, do deputado Carlos Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapetinga os imóveis que especifica. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, o parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Segunda chamada de votação. A presidência em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei nº 4.958, de 2018, de autoria do deputado Carlos Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapetinga um imóvel para implantação do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que atenderá crianças e adolescentes. Esse projeto foi aprovado em segundo turno na reunião extraordinária de plenário da manhã de hoje. Vamos acompanhar a votação do parecer de redação final. Votaram, sim, 38 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto em não, não houve voto não e nem em branco. Com a presença de 52 parlamentares, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 521, de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos e cerce a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, parecer. Não há oradores inscritos e cerce a discussão. Segunda chamada de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei nº 521, de 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Albertina um imóvel para ampliação do poliesportivo. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 34 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto em não nem em branco. Com a presença de 52 parlamentares, está aprovada o parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei nº 648, de 2019, do deputado Coronel Henrique, que institui o povo de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégeis. Em votação, o parecer. A presidência vai submeter a matéria à 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 matéria. Segunda chamada de votação. A presidência vai proceder à votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei nº 648, de 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique, que institui o polo mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, denominado Flores para Brumadinho. Esse projeto foi aprovado na reunião extraordinária de plenário, realizada na manhã de hoje. Vamos acompanhar a votação do parecer de redação final. Votaram, sim, 34 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto em não, nem voto em branco, com a presença de 52 parlamentares. Está aprovado o parecer de redação final. Parabéns aí, Coronel Henrique. Bebe a iniciativa. Parecer de redação final do projeto de lei nº 894, do M19, deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Espinosa o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégios. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégios. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim. Trinta senhoras deputadas e deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer com a presença de 52 parlamentares. Parecer de redação final do projeto de lei número 905-2019, do deputado Zé Reis, que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para a exploração de rodovias no Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Inserce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Silégeis. Em votação, o parecer. É possível. É possível. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em torno único do parecer de redação final do projeto de lei número 905 de 2019, de autoria do deputado Zé Reis, que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado. Esse projeto foi aprovado em segundo turno na manhã de hoje, na reunião extraordinária de plenário. Vamos acompanhar a votação do parecer de redação final. Votaram sim 30 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto em não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado com a presença de 52 parlamentares. Parecer de redação final do projeto de lei número 1026 de 2019, do deputado Gustavo Mitre, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos, inser-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, parecer. A presidência vaiец ao município de Itaúna o município de Itaúna o município de Itaúna o município de Itaúna. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 1026 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Mitri, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna um imóvel para instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esse projeto foi aprovado em segundo turno na reunião extraordinária de plenário realizada na manhã de hoje. Vamos acompanhar a votação do parecer de redação final. Segunda chamada. Votaram sim, 29 senhores deputados e deputados. Votaram não e branco nenhum. Com a presença de 52 parlamentares, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1182 de 2019, do deputado Neivando Pimenta, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais a doar ao município de Teófago Otônio o imóvel que especifica. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incesse a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação. Não há oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 1182 de 2019, de autoria do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, a doar ao município de Teófilo Otônio um imóvel para implantação de via pública. Vamos acompanhar a votação do parecer de redação final. Votaram-se 29 senhoras deputadas e deputados. Não houve voto não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado com a presença de 53 parlamentares. Para ser de redação final do projeto de lei número 1194 da deputada delegada Cheiva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município do Banco e da Câmara o imóvel que especifica. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação o parecer. A presidência vai submeter a matéria ao município do Banco e da Câmara o município do Banco e da Câmara. A presidência vai submeter a matéria ao município do Banco e da Câmara. É o único do parecer de redação final do projeto de lei número 1194 de 2019, de autoria da deputada delegada Sheila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iubanque da Câmara, na Zona da Mata, um imóvel para funcionamento da escola municipal Ercília Silva e Melo. Esse projeto foi aprovado em segundo turno na reunião extraordinária de plenário realizada na manhã de hoje e agora está em votação o parecer de redação final. Vamos acompanhar. Votaram sim 26 parlamentares. Não houve um voto contrário e nenhum voto branco. Portanto, está aprovado com a presença de 48 parlamentares. Parecer de redação final do projeto de lei número 1373, 2019, deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo doar ao município de Veríssimo, imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Inserce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVED. Em votação. Perdão. Obrigado. Segunda votação. A presidência vai proceder à chamada em votação. Segunda votação. Segundo turno, na reunião extraordinária de plenário, realizada na manhã de hoje. Vamos agora acompanhar a votação do parecer de redação final. Votaram, sim, 32 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Com a presença de 48 parlamentares, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1699-2020 do deputado João Leite, que institui a política de transporte sob trilhos no Estado e da outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, o parecer. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 1699-2020, de autoria do deputado João Leite, que institui a política de transporte sobre trilhos no Estado. Esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário e agora está em votação o parecer de redação final. Vamos acompanhar. Votaram sim. Vinte e quatro senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco, nem voto contrário. Com a presença de 48 parlamentares, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2089-2020, o deputado Armin Santiago, que dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha rodoviária que especifica sobre jurisdição estadual e da outras providências. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação. Em votação. Segunda chamada. A presidência vai proceder à votação. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 2089-2020, de autoria do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha rodoviária que especifica sob jurisdição estadual. Trata-se de um trecho da BR-135 localizado entre os municípios de Itacarambi e Manga, passando por São João das Missões, no norte de Minas. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. A votação já foi encerrada. Votaram sim 27 parlamentares. Não houve voto branco, não houve voto contrário. Foram 27 votos, com a presença de 48 parlamentares. Portanto, está aprovado o parecer. Com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, o deputado Bosco. Deputado Bosco, o seu microfone está fechado. Continua fechado. Boa tarde, presidente Antônio Caixarantes. Boa tarde, deputado Bosco. Quero, através de Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas parlamentares, todos os deputados e deputadas, todos os nossos consultores da casa. Manifestar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de termos participado destas duas reuniões extensas, uma extraordinária, com uma ordinária, totalizando aí já mais de cinco horas de reuniões, e, sobretudo, com a aprovação de projetos importantes, projetos de autoria do nosso governador Romeu Zema, projetos também de autoria de vários deputados e deputadas desta casa. Mas quero aqui, presidente, nesta oportunidade, destacar de uma forma muito especial a data do dia de hoje, onde Minas Gerais completa 300 anos de existência. Uma data que estava sendo muito aguardada por todos nós da Assembleia Legislativa, pelo governo do Estado, pela Secretaria de Cultura e Turismo, e onde nós teríamos, se não fosse a pandemia, festividades em todas as partes do Estado de Minas Gerais, em especial na capital, de uma forma conjunta, entre a Assembleia, entre o governo do Estado, Secretaria de Cultura e Turismo, mas, lamentavelmente, em virtude desta pandemia que assola não só Minas Gerais, o Brasil, mas todo mundo, esta data teve que ser adiada, ou seja, as comemorações foram adiadas. Mas nós não poderíamos deixarmos aqui de fazer aqui uma menção a esta data, por esses 300 anos de Minas Gerais, 300 anos de muita história, de uma construção extraordinária por muitos mineiros e mineiras que passaram por Minas, cumpriram a sua missão, já não estão mais entre nós, mas que contribuíram sobre a maneira para a construção da história de Minas Gerais. Então, fica aqui esse nosso registro, e rendo aqui a todos os mineiros, a todas as mineiras, esta nossa homenagem. E faço questão aqui de ler aqui um pequeno texto que nós fizemos questão de escrever para registrar a importância desse dia. Hoje, nosso Estado comemora 300 anos. É momento de exaltar a nossa história, nossa cultura, nossas cidades, sotaque, nossas montanhas e rios. E, acima de tudo, o nosso povo, os nossos mineiros e mineiras. Vamos celebrar esta data refletindo a história que os nossos antepassados escreveram, mas sempre de olho no que está por vir e o que podemos fazer para a nossa e futuras gerações. Como cidadão e parlamentar, parabenizo de todo o coração o melhor lugar do mundo para se viver. Nossas Minas Gerais, que são muitas, como já dizia o nosso saudoso escritor Guimarães Rosa. Eu amo o nosso Estado com toda a sua arte e liberdade, sua hospitalidade e carinho que encontramos em cada canto. Aqui nasci, cresci e criei a minha família. Viva a nossa Mineirice, viva Minas Gerais e os seus três séculos de existência. Então, portanto, presidente Antônio Carlos Arantes, que agora conduz o trabalho dessa nossa casa. Fica aí os nossos registros, os nossos parabéns. E se Deus quiser e ele assim vai querer permitir, o ano que vem nós estaremos comemorando a Assembleia, o governo do Estado, toda Minas Gerais, os 300 anos, mais um, a partir do ano que vem. Então, fica aí o nosso abraço e o nosso afetoso abraço também ao nosso presidente, Agostinho Padruz, desejando melhoras a ele e todos os amigos que estão passando por esse momento de recuperação do Covid-19. Grande abraço a todos e viva a Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Bosco. Uma palavra, deputado Arven Santiago. Bom, eu gostaria muito de falar sobre a aprovação do projeto que dá a oportunidade, a possibilidade de o governo do Estado repassar a estrada BR-135 que foi estadualizada no final de 2018 de Itacarambi até Manga, passando por São João das Missões. Ela, então, passa o Estado a poder deixar ela de novo federal. Estive com o Pierinho, com o senador Carlos Viana, junto com o ministro Tarcísio, que falou que o Bolsonaro irá asfaltar essa estrada. E agora eles publicaram o decreto, faltava esse projeto. Estivemos na semana passada com o Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e o Fabrício do DR, que me ajudou a terminar esse projeto. infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado aí da região que não sabe o que está acontecendo e que tentou atrapalhar o projeto. Ficamos, fingimos que estávamos tudo bem e aí, depois da Comissão dos Transportes, os deputados corrigiram o que esse deputado da região tentou atrapalhar o nosso projeto. infelizmente teve esse assunto. Mas agora é falar de coisa boa. Vamos agora conversar com o deputado, com o governador Zema para sancionar o mais rápido possível e aí vamos a uma semana que vem. Talvez em videoconferência porque o ministro Tarcísio está numa com Covid. O Piérinho, o senador Carlos Viana e também a deputada Grace tem nos ajudado e ela que é muito próxima do ministro ela então vamos aprovar a sanção com o Zema e logo em seguida marcar para o ministro Tarcísio poder ir até a região quem sabe já está sendo convidado pela Grace pelo Piérinho pelo senador Carlos Viana que é vice-líder para que o Bolsonaro que venha até Minas da Ordem de Servida 367 que ele também possa ir com o ministro até Manga e junto com o prefeito Quinquinha que sempre foi um ardoroso defensor dessa rodovia como o Arlen Santiago tem sido junto com a prefeita Nívia junto com o prefeito Zé Nunes nós então possamos ver ainda quem sabe esse ano a ordem de autorizar a licitação para que seja toda englobada será projeto licenças ambientais e obra é uma luta de muitos anos é uma luta que o governo do PT não quis fazer nem o projeto em 16 anos que eles mandaram no país em quatro que mandaram em Minas Gerais mas com calma com persistência a gente para resolver um problema sem estardalhaço a gente agora consegue votar essa lei da minha autoria aqui que autoriza o governo do estado e aí parece que é o último ponto de entrave para que o ministro Tarcísio junto com Bolsonaro possam dar essa ordem de serviço muito obrigado meu amigo senador Carlos Viana muito obrigado prefeito Quinquinha muito obrigado doutora Nívia muito obrigado Marcelo Pereira também o Zé Nunes muito obrigado Pinheirinho você que trabalhou tanto e também a deputada Grace que tem sido de grande valia junto ao ministro aí com a gente o povo da região pode ter certeza tem um deputado que trabalha e não descansa não desiste enquanto não vê essa área da BR 135 ela feita pelo governo federal e explicar para algum deputado desavisado que não adianta pedir o Zema para asfaltar ele não tem dinheiro quem vai asfaltar é o Bolsonaro e dependia desse projeto que às vezes ele tentou trabalhar um grande abraço de Arlen Santiago muito obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra deputado coronel Henrique senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas população mineira que nos assiste pela TV assembleia eu venho a essa tribuna justamente para agradecer a aprovação do projeto 648 de 2019 de minha autoria que institui o polo mineiro de incentivo a floricultura plantação de flores e plantas ornamentais denominados flores para Brumadinho para Brumadinho esse projeto senhor presidente foi apresentado no ano passado logo após a tragédia de Brumadinho inclui 19 municípios que fazem parte da bacia do rio paraopeba nesse polo com o objetivo muito claro de incentivarmos mais uma prática do nosso agronegócio a floricultura também é agro em qualquer tragédia que nós vivemos no passado como foi Brumadinho e agora nessa pandemia o nosso agro é expectativa e é a realidade da geração de emprego e renda para a nossa população esse projeto flores para Brumadinho ele tem a parceria e o empenho todo especial da nossa secretária de agricultura pecuária e abastecimento senhora Ana Maria Valentina a qual eu mando um abraço e agradeço a parceria juntamente com a Emater juntamente com a Ipamig está tudo muito bem planejado e muito bem concatenado para com recursos da Vale esse projeto leve para aquela população uma expectativa de uma nova vertente produtiva aproveitando todo o potencial turístico do nosso Museu do Inhotim a característica das plantas e da vegetação que ali prevalece tenho a certeza que esse projeto irá trazer um diferencial para aquela cidade e para toda a região que às vezes ficaram muito dependentes de uma atividade econômica somente como a mineração a floricultura abre uma perspectiva de novas tecnologias a nossa Ipamig tem tecnologia suficiente e um centro de pesquisa muito importante na fazenda Risoleta Neves lá no campus experimental localizado em São João del Rey tenho certeza que com a qualidade dos técnicos que nós produzimos pesquisa em Minas Gerais através da Ipamig servirá de suporte para essa nova ferramenta produtiva para o nosso estado nos momentos de crise é necessário a criatividade no momento de crise é necessária a inovação e na nossa agropecuária a visão empreendedora para o nosso produtor deverá ser conduzida por políticas públicas bem formatadas nessa casa em parceria com o executivo com inovação com criatividade e com empreendedorismo certamente a nossa gente que hoje numa data toda especial completa 300 anos a nossa querida Minas Gerais oferecemos ao povo mineiro essa nova perspectiva essa data marcante de três séculos no longínquo 2 de dezembro de 1720 quando a coroa portuguesa decidiu que iríamos nos separar da capitania de São Paulo criando o estado de Minas Gerais com autonomia administrativa e com autonomia militar certamente Minas Gerais depende muito das ações inovadoras dessa casa para que vislumbre um futuro promissor e legue para os nossos descendentes um futuro grandioso aquilo que recebemos dos nossos antepassados deveremos entregar com qualidade com ética e com respeito para com a coisa pública muito obrigado senhor presidente por essa oportunidade vida longa a Minas Gerais vida longa ao povo mineiro com desenvolvimento inovação tecnologia e empreendedorismo para o nosso agronegócio muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique com a palavra para suas considerações deputado Jean Freire senhor presidente caros colegas deputados deputados muito boa tarde quero parabenizar a todos pela reunião de hoje projetos tão importantes votados aqui eu não poderia deixar de nessa data de deixar uma pequena mensagem uma pequena reflexão onde Minas Minas Gerais e não simplesmente Minas onde Minas Gerais completa 300 anos este estado importantíssimo de um povo alegre um povo acolhedor batalhador mas um estado que traz diferenças regionais comparadas a diferenças regionais que vivem o nosso país que sempre vivem o nosso país nenhum mesmo estado nós temos regiões comparadas com São Paulo com o sul de Minas no aspecto de desenvolvimento humano no aspecto econômico neste mesmo estado nós temos regiões comparadas as regiões mais pobres do ponto de vista econômico nas questões de desenvolvimento índice de desenvolvimento humano nas questões de mortalidade infantil nas questões de renda per capita mais baixos então caro colega presidente deputados e deputadas nós temos que lutar para acabar com essas diferenças regionais é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia quero destacar aqui a importância histórica do nordeste de Minas do norte de Minas para o desenvolvimento deste estado do vale do Jequitionha que serviu para que os bandeirantes adentrassem pelo rio Jequitionha à procura de ouro e diamantes aquela região que tanto produziu riquezas para este estado ainda é a região que menos desenvolve nesse estado olha presidente bom governador bom é aquele que vai junto aos anseios do povo sem esperar o povo reivindicar sem esperar o povo sofrer por isso todas as lutas e as conquistas que acontecerem nessas regiões e tantas outras serão conquistas do povo não é por bondade das autoridades é por conquista do povo seja no aspecto da conquista do acesso à água seja no aspecto de melhoramento de estradas de rodovias dessa região que ainda que tanto sofre ainda nós temos muito o que comemorar em Minas Gerais mas nós queremos avançar mais e ver as nossas autoridades governando de frente para gerais para os geraizeiros para essa região de Minas que tanto sofre ainda e que ainda temos que hoje lembrar na tribuna lembrar nas reuniões dessa assembleia lembrar em vários cantos deste país por isso senhor presidente eu quero deixar aqui mais uma vez a voz dos povos do Jequitinhonha do Mucuri do norte de Minas Gerais do nordeste de Minas Gerais é preciso avançarmos mais ainda é preciso diminuirmos as diferenças regionais eu tenho dito que ainda creio em um dia que chegaremos à igualdade mas no momento nós precisamos de equidade dar mais a quem tem menos parabéns Minas Gerais parabéns a esse povo aguerrido a esse povo maravilhoso deste estado muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado próximo deputado próximo orador Carlos Pimenta com a palavra deputado Carlos Pimenta boa tarde meu caro presidente Antônio Carlos eu estou aqui no aeroporto de Belo Horizonte esperando o avião para Montes Claros depois de participar ativamente no dia de hoje com as votações importantes que nós tivemos com vários projetos eu quero destacar um deles mas eu quero cumprimentar o deputado doutor Jean Freire fazer coro com as suas palavras nesse dia tão importante para nós mineiros nós temos aí comemorando 300 anos de Minas Gerais e há pouco tempo atrás essa comemoração ela dividia-se em duas partes a comemoração em Mariana essa belíssima cidade de Mariana histórica cidade de Mariana que representa as minas aqui do sul as minas ricas e a cidade de Matias Cardoso no norte de Minas que representa os Gerais esse projeto eu estou falando isso não é a troco de nada não isso é um projeto de lei que foi votado na casa uma proposta de emenda da Constituição estabelecendo as duas cidades como as capitais históricas do nosso estado Mariana representando as minas e Matias Cardoso representando as Gerais a cidade de Matias Cardoso ela tem um papel histórico na consolidação do nosso estado é uma cidade que tem hoje uma das mais lindas igrejas secular com vários séculos de existência e ali fazia-se uma festa lindíssima e essa festa não se faz não se repete há mais de três anos esse ano provavelmente devido a covid mas para o ano que vem se Deus quiser nós queremos retomar as comemorações das Gerais na cidade de Matias Cardoso e quero terminar meu presidente comemorando as votações que tivemos aí de uma maneira muito especial os projetos e a PEC 52 da qual eu fui presidente que estabelece normas para que o transporte ferroviário o grande legado ferroviário que nós temos aqui no nosso estado ele possa também dar uma nova denominação uma nova destinação a partir dessa proposta de emenda à constituição em Montes Claros um grupo empresarial da cidade está construindo o maior distrito rodo ferroviário de Minas Gerais uma área vastíssima que vai abrigar várias empresas de várias áreas e esse empreendimento vai gerar em torno de 900 empregos diretos investimento de quase um bilhão de reais e eu fico muito feliz em termos aprovado a PEC 52 idealizada pelo deputado João Leite e que durante alguns meses nós estivemos à frente dessa PEC e foi votada hoje então a partir de hoje Minas ela passa a ter o domínio o controle da sua malha ferroviária desse legado que nós temos para que a gente possa num futuro muito próximo voltar novamente aqui a ocupar essa malha ferroviária com comboios modernos fazendo voltar novamente o transporte ferroviário em Minas Gerais então quero cumprimentar o deputado Agostinho Patruso nosso presidente vossa excelência Antônio Carlos que tem feito um trabalho fantástico o deputado João Leite por propor essa emenda à constituição os projetos que nós votamos aqui hoje também todos eles de autoria do deputado João Leite e eu espero que num futuro bem próximo Minas saia à frente Minas avance e possa mostrar a todos os estados brasileiros nessa data de 300 anos do nosso estado de que Minas é um país que ousa é um país que vê a frente é um país é um estado desculpem que ousa que vê a frente é um estado de oportunidade de futuro aqui para todos nós parabéns Assembleia de Minas pela votação e parabéns é o nosso estado pelos 300 anos e que a gente vê uma perspectiva muito melhor se Deus quiser a partir de 2021 Muito obrigado Antônio Carlos Arantes meu carinho muito obrigado deputado Carlos Pimenta agora com a palavra deputado José Reis Senhor presidente uma satisfação na sua pessoa pormenor os demais deputados eu volto a usar essa tribuna para parabenizar e agradecer pela votação expressiva do nosso projeto de lei embora já era para ter votado desde o ano 2019 907 905 e queria a diretriz para o investimento do calção o resultado das concessões que o estado de Minas Gerais recebe por ceder essas rodas o nosso de Minas através da concessão da DL 165 gera para o estado quase 100 milhões de anos quadro volume de 4,2 bilhões no ano passado ainda juntamente com o deputado de Guimarães conseguimos permitir que o estado possa antecipar o recebimento desse recurso ou seja o estado de Minas Gerais hoje pode receber 200 300 milhões de antecipação desses 4,2 bilhões então é um grande avanço isso não só para o norte de Minas mas para as novas concessões que vão acontecer distribuída em todos os estados de Minas Gerais soma a cifra de 4 bilhões 7 perdão 7 bilhões de reais ou seja cada região aplique o seu recurso na sua região portanto a Assembleia de Minas apesar que muitos jogaram contra infelizmente e eu vi um deputado anteriormente falando da 135 que é a deputada do norte que é contra a federalização ou esse deputado está muito mal assessorado ou mal informado ou falando pelos tutovelo eu falo por mim com certeza que a Cacimento falou anteriormente com certeza não é Vigilho da mesma forma Leninha muito menos Gil Pereira dá muito menos Tadeuzinho da mesma forma ou seja se Bolsonaro quisesse assumir para ele o ministro Tarsísio todas as rodovias do estado de Minas Gerais que seriam agora não dá para fechar os olhos que o norte de Minas Gerais daqui a pouco outras 7 regiões do estado irão pagar o preço do pedágio e esse preço do pedágio hoje no norte de Minas o pedágio mais caro do Brasil nós não temos sequer não temos sequer um meio fio pintado não podemos concordar e não podemos fechar os olhos como o governo do estado não tem condições de fazer por que está fazendo e por que esse recurso existe então aqui os meus parabéns aos nobres colegas e da mesma forma um dia comemorar com todos os nossos mineiros os nossos 300 anos pelo estado que desenvolve criando nós que temos temos lá na minha cidade de Januária a minha igreja Nossa Senhora do Rosário datada do ano de 1688 ou seja há 332 anos nós temos lá em Matias Cardoso a Nossa Senhora da Conceição igreja com registro em 1612 ou seja há mais de 400 anos o Norte de Minas Gerais tem contribuído para esse grande estado não vai ser comemorado não foi no ano passado quero aqui dar esse presente a todos os Norte mineiros a todos do sertão a toda a nossa gente com esse projeto de lei o 905 será transformado em realidade seja na rodovia da 135 interligando rancharia a São João das Missões seja na concessão para o governo federal de São João das Missões para a Manga para o governo federal seja na construção das pontes tão sonhadas pontes do Rio São Francisco já que nós temos mais de 600 quilômetros com uma única ponte basicamente seja a nossa MGC 479 seja a nossa sonhada ponte no Rio São Francisco seja nosso 3 que endoca no Rio Cunha com esse recurso da concessão que esse projeto da nossa autoria de 905 votado nesse dia especial dará condições de tirar do papel e por último senhor presidente eu queria aqui parabenizar o nosso novo procurador-geral Jarba Soares Júnior que é mais um presente do Paro Sertão o novo procurador-geral do Ministério Público que foi na data de ontem forçado pelo nosso governador ele que é norte-mineiro que nós justamente juntamente com a Associação de Municípios da área mineira da Sudene estaremos no dia 10 recepcionando os novos prefeitos juntamente com essa nova esse novo mandato que tem aí nos próximos 4 anos portanto doutor Jarbas seja muito bem-vindo você senhor que já foi procurador já foi procurador-geral terá uma árdua no trabalho frente a essa instituição séria o parquê o fiscal da lei que é o nosso Ministério Público parabéns e parabéns e mais um presente para o norte-mineiro nesses 300 anos nesses 330 anos nesses 400 anos nesse dia de comemoração do estado de Minas e do estado de Gerais parabéns a todos nós do sertão parabéns a todos os mineiros parabéns a todos nós e vive o Minas Gerais muito obrigado deputado Zé Reis a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para especial de hoje às 17 horas nos termos do edital de convocação para a ordinar de amanhã dia 3 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado muito obrigado e aí